What's up people? Fabrício Júnior aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu edito os meus vídeos com um editor profissional, gratuito, simples de mexer e que está até substituindo o Adobe Premiere que é um dos melhores editores de vídeo que existe no mercado hoje. E ele é 100% gratuito. Então vamos dar uma olhada nesse editor? Senhoras e senhores, esse vídeo realmente vale você se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho, fazer de tudo. Porque eu estou trazendo aqui um editor de vídeo realmente 100% profissional que se você aprender a mexer nele você pode até começar a ganhar dinheiro editando profissionalmente mas de uma forma muito simples. Ele é tudo divididinho, então você pode apenas... Primeira coisa, eu vou te mostrar aqui agora como importar o vídeo, fazer os cortes e exportar o vídeo. E se você quiser, você pode vir aprendendo a usar as opções mais profissionais que ele tem pra oferecer. Então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo, na tela do meu computador. Vamos lá, eu vou mostrar aqui pra vocês. É um editor muito simples, eu já estou com vídeo aqui, mas como todo o editor, você vai entrar aqui na opção File, Import File, Import Media e pegar o vídeo que você quer. Tá? Simples. Ou simplesmente pegar... Deixa eu ver se eu tenho uma janela aqui. Eu posso pegar uma janela minha, pegar, por exemplo, aqui no vídeo, alguns vídeos que eu gravei agora, arrastar e soltar no timeline. Eu já fiz isso, o vídeo tá aqui, então eu quero dar um destaque aqui pra parte de baixo. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, ó. Nessa parte aqui de baixo mesmo, tá vendo? Onde que tá escrito aqui Edit, Edit, Edit e Cut and Media and Fusion. O que que acontece, tá? Cada um deles é um painel diferente. Se você clicar neles, deixa eu diminuir o zoom, você vai ver que tudo vai mudar. Nesse aqui de Edit, eu tô editando os vídeos. Então, o que que acontece? Se você clicar aqui no Cut, você vai como se fosse um outro programa, especialmente só pra fazer os cortes. Aqui no timeline, no Edit, você vai fazer os cortes. E você precisa aprender duas ferramentas. A setinha e a gilete. Se você selecionar a gilete aqui, deixa eu dar um zoom aqui, tá vendo? Tá vendo essa gilete? Você tem a setinha, essa setinha que você pode clicar no timeline, aqui no vídeo, no timeline, sem fazer alteração. Se você clicar com a gilete, você vai tá fazendo alterações. Você vai cortar o vídeo. Aqui tá meu vídeo inteiro. Então, caso eu queira pegar ele, arrastar pra um lado, colocar no track de cima, no de baixo, fazer qualquer alteração assim, mexer com ele, eu só arrasto. Pra mim, pra que eu veja o vídeo, eu dou espaço. Tá? Pra que eu faça um corte, por exemplo, eu venho aqui, eu quero fazer um corte aqui. Eu pego a gilete, venho aqui e corto. Vamos supor que eu não quero a introdução do vídeo. Então, eu volto pra cá. Essa aqui é o comecinho da introdução do vídeo. E eu faço o corte. Olha que legal. Pego a setinha, clico na parte que eu quero editar e clico em delete no teclado. Teclado, simples, dessa forma, simples, eu fiz a edição e tirei o que eu não queria. Dessa forma, eu vou repetir a mesma coisa. Gilete, coloca o timeline aonde você quer fazer o corte, clica pra fazer o corte, coloca lá no final, clica pra fazer o corte, seleciona a parte que você não quer e deleta. Simples desse jeito. Aí você vai falar assim, ah, como que eu importo e tal. Aqui que é mais legal é o seguinte, tá vendo esse foguetinho aqui embaixo? Deixa eu tentar dar um zoom aqui de novo. Tá vendo esse foguete aqui embaixo? Bem aqui, na parte de baixo. Se você clicar nele, tudo vai mudar de novo. Você vai comprar como se fosse uma versão desse programa, só que só pra fazer a exportação. Tá vendo? Eu vou até exportar esse vídeo. Eu vou cancelar aqui os cortes que eu fiz. Eu tô dando Ctrl Z. Então, eu tô cancelando. E eu vou clicar aqui no foguetinho. Tá? E aqui em cima, onde que tá escrito File Name, eu vou escrever o nome desse vídeo. O que é Builderall. Ele vai tá no canal. Eu não sei qual que vai entrar primeiro. Esse vídeo vai entrar primeiro. Então, você pode entrar lá e depois ver o que que é Builderall. Então, você vem aqui, ó. Format. Você vai colocar MP4. E não vai precisar mudar mais nada. Aqui você só vai clicar em Add to Render Queue. Ele vai pegar o vídeo e vai exportar. Vai perguntar onde que eu quero que eu salvo. Eu quero salvar lá em Moves. E ele vai aparecer aqui em cima. Simples assim, ó. Deixa eu voltar. Olha aqui, que legal. Ele apareceu aqui em cima. Quando eu quiser exportar, eu vou clicar aqui em Start Render. Só isso. Acabou. Simples desse jeito. E ele vai começar a renderizar. Aí você fala pra mim. Ah, Fabrício, mas eu queria fazer coisa mais elaborada. Esse programa, ele é 100% profissional e te dá tudo. Se você quiser fazer, por exemplo, ajustes de cores, você pode clicar aqui na bolinha. Aqui embaixo, de novo. Tá vendo? Color. Você vai abrir a opção de cor. Aonde, com o painel, aonde tudo que você precisa. Aqui em cima, você vai ter as opções. Eu não vou entrar nessa parte, porque é um pouquinho mais avançado. Tá? Mas você pode fazer uma correção de cor. Por exemplo, eu vou deixar preto e branco. Vou tirar toda a saturação. Então, agora eu tenho um vídeo preto e branco. Então, você pode fazer os cortes e fazer em apenas alguns pedaços, caso você queira. Vou voltar aqui, porque eu quero colorido. Pode mexer na temperatura de cor. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Aí você fala assim, mas eu quero mexer no áudio. Aí você clica aqui na parte de baixo de novo. Clica aqui no sinal de música. E vai abrir um painel inteiro pra você trabalhar com o áudio. Tem muita coisa aqui. Então, eu quero te mostrar que é totalmente possível a gente fazer uma edição simples, rápida, num programa que é 100% profissional e 100% gratuito. Eu vou colocar o link na descrição pra você poder baixar o vídeo. E também vou colocar o link na descrição pra caso você queira fazer um website pra você. Então, tem um link na descrição pra você fazer um website gratuito pra você. E caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato. Você vai achar muitos tutoriais. Ele chama DaVinci Resolve. Eu tô fazendo o vídeo e não falei nem o nome do programa. Ele chama DaVinci Resolve. Eu vou colocar o link. Você pode baixar. É gratuito. E você vai achar muitos tutoriais já ensinando a fazer coisas mais avançadas, como correção de cor, ou edição de áudio, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. Beleza? Senhoras e senhores, por hoje era só. Então, obrigado e tchau, tchau.